Qual que é o tipo de procedimento que o pessoal mais te procura pra fazer lá? Hoje, lipoaspiração. A gente, na verdade, tem uns seis meses, a gente tem um produto novo, eu criei um protocolo novo, que a gente chama de mini lipo laser. Essa mini lipo, a gente faz áreas, uma área de cada vez. Tem até um vídeo ali. Põe o vídeo desse aí pra gente aí, por favor. Aquela que tem umas cores? Isso. É muito uma foto cheia de marcação colorida. Uma foto ou um vídeo, né? É se... Não, não. Mostra as costas. Não. É outro. Esse, esse aí. Se puder até pausar. Pode dar um pause aí, tem como? Mais pra frente vai aparecer de novo. Se não tiver, tem problema não. Aí. Aí. Exatamente aí. Então a gente meio que divide o corpo da paciente por áreas. Então, por exemplo, ali tá em rosa o número um. Então isso é uma área, que a gente chama de dorso, a de azul. A área número dois. A área número dois são os flancos. E o número três, os braços. Se a gente tivesse a foto do abdômen, seria uma outra área também. Seria uma outra área. Então, tem paciente que prefere fazer essa lipoaspiração do corpo inteiro de uma vez só. Com isso, a gente tem um tempo de repouso um pouco mais longo, como eu tava falando. O que que a gente fez? A gente dividiu o corpo em áreas. E aí eu consigo fazer a lipo só de uma área. E ela vive e depois volta. E aí, assim, fazendo a lipo de uma área só, ela não tá em repouso. Então, paciente que eu fiz hoje, por exemplo, ela fez uma lipo do abdômen às oito da manhã, meio-dia, foi pra casa. E aí, amanhã ela tá com a rotina normal, dirigindo, levando o filho na escola, enfim, indo pra faculdade. Você faz por etapas pra continuar. Isso. Tem muitas pacientes que só um detalhe que incomoda. Então, usando essa técnica, a gente consegue anestesia local. Consegue isolar. Exato. Uma anestesia mais simples, que permite esse retorno à atividade. Antigamente, não tinha como fazer isso por área? Você tinha que fazer uma área bem maior? Pra fazer essas pequenas áreas, a gente... Falta de conhecimento mesmo e detalhes técnicos que a gente começou a aplicar. Antes, pra fazer uma área pequena, a gente fazia uma anestesia geral, que era mais agressiva. Ah, é verdade. Tinha um repouso muito maior. Então, hoje... Acabou com a anestesia geral, então, no caso. Pra esse procedimento, ainda tem paciente pra ver. Não, Tiago, eu quero fazer tudo de uma vez. E aí, tá tudo bem. Pode fazer um modelo tradicional. Mas essa mini lipo laser é o que mais tá sendo buscada nos dias de hoje. Essa... Essa... Você falou? Mini... Mini lipo laser. Mini lipo laser. Uma situação, por exemplo, da mulher que saiu de uma gestação. Ficou com aquele resto de barriguinha ali que não... A academia não resolve. Tem que fazer uma retirada. E esse caso, se enquadra? Sim, enquadra. O que é mini lipo laser? O nome mini não é que é uma lipo pequena que eu vou tirar pouca gordura. A gente vai tirar toda gordura. Mini é referente a uma área. Ah, é uma área só. Exatamente. Então, a mulher que acabou de ter uma gestação, aquela gordura que não sai por nada. Na verdade, eu sempre falo pra paciente, ó, essa gordura sai. Se você fizer o caminho mais difícil, que é malhar pesado e se alimentar muito bem, ela vai sair. Só que, às vezes, a paciente não quer emagrecer, né? O nosso corpo, ele sempre guarda algumas áreas como reserva. Seja no braço, no culote, no abdômen. A gente emagrece por um todo, né? Às vezes você vai afinar o rosto, afinar tudo pra tirar aquela parte final. E aquela parte final é a reserva do corpo. Ele tá ali preparando uma reserva, se em algum momento você precisar da sua vida, um trauma, alguma coisa. O nosso corpo ainda vive na época lá das cavernas, pensando daquela forma. Então, pra você tirar aquilo ali, você vai ter que secar muito. E às vezes a mulher... Que é a última, né? Você já tá com o rosto chupado. Você não quer ficar desse jeito. Você não quer ficar desse jeito. Então, ali, pô, eu acho que é o ideal pra essas pessoas, que tem uma gordura localizada. Pô, você tá com o corpo legal, tá feliz, e aquela gordura incomoda, faz a lipo. Só vão querer. Isso serve no caso da pós-gestação. E a recuperação... Então, do jeito que você faz, a pessoa faz ali na hora, no mesmo dia depois do procedimento, pra voltar pra casa. Nesse dia descansa no próximo, né? Exatamente. Assim, é... Claro que a gente tem que relativizar. Tem pacientes e pacientes, mas o normal é que o paciente volte à rotina no dia seguinte. Dirigir e tudo mais. E com restrição de quê? De academia, talvez? Alguma coisa mais pesada? Academia, eu costumo pedir uma semana. Pô, muito pouco. Uma semana. Mas ela pode, normal, ir pro trabalho. Normal, normal. Só não vai sair correndo, não vai pra academia, não vai pra esteiro, nada. Exatamente. E assim, isso é o que eu sentia, né? Hoje em dia, hoje em dia que eu falo, desde que eu me formei como médico, a mulher trabalha muito, tem que dar conta de casa e tudo mais. Então, chegava lá pra fazer uma cirurgia, pô, um mês de repouso. Cara, que mulher que tem esse tempo hoje? Não dá mais. Então, a gente, com esse método, consegue acelerar. Consegue atender esse tipo de pessoa. Atender esse tipo de pessoa que não tem tempo, né? Exatamente. Exatamente. E aí Obrigado.